Diamantino, consegue-te descrever-me o que vê em canto? Ah... Talvez... Normal... Tipo, a baliza... Talvez o relevado... Talvez também a escala de linha... E canzinhos... Pelitos... Cães pelitos? Cachorranhos! Consegue desenhá-los? Sim... E no final da consulta, a doutora pediu-me para desenhar os canzinhos pelitos... E até acho que desenhei-lhes bem... Quer que eu desenhe pelitos também? Tchau! Tchau! Tchau!